Olá amigos da LNF, todos sejam bem-vindos a mais um bate-papo com o ídolo, o primeiro de 2019 e não podia ser diferente, teria que ser com o de Maria, ala do Pato Futsal, jogador que renovou o seu contrato para 2019 com o Pato, participou de 2018 da campanha brilhante que o Pato Futsal teve, não só na Liga Nacional, mas também na Liga Nacional e principalmente o de Maria, foi coroado no final do ano com o gol que deu o título ao Pato Futsal, mas a gente vai falar mais sobre isso na frente, acho que vamos começar lá do começo, usando uma gíria, de Maria se apresente ao pessoal, o seu nome mesmo, tem gente que pediu para você falar o seu nome, todo mundo que conhece por de Maria e também já fala um pouquinho desse apelido, do de Maria, da onde que surgiu esse apelido. Boa tarde Alexandre, boa tarde aos amigos aí da live, meu nome é Henrique, tenho 35 anos, sou natural de São Lisgonzaga, no Rio Grande do Sul e o apelido veio lá de Jaraguá, na época eu estava em Jaraguá, até o Maurão, preparador físico, estava no Magnus hoje, o pessoal da EsporteV entrou em contato com ele e perguntou se teria problema de chamar de Maria, eu falei que não teria problema não de aceitar legal o apelido. Legal, e conta da sua carreira de Maria, da onde que você começou, por que times que você passou, até chegar no Pato Futsal? Bom, comecei na GSL, lá de São Lisgonzaga, era bem novinho, tinha 17, 18 anos, comecei, bem dizer, desde pequenininho, na escolinha, mas depois já na profissional, 17, 18 anos na GSL, clube que eu comecei, aí joguei na região, lá em outros clubes, e aí em 2008, tive uma passagem pela Láquio do Lajado, até o Sérgio Lacerda foi treinador lá também, quando eu comecei a trabalhar com ele, né, e aí depois, ali em 2011, a gente fez uma, fui para Floripa, né, Floripa Futsal, a gente fez uma campanha muito boa na Liga Nacional, chegamos na semifinal contra o Santos, na época o Santos foi campeão da Liga Nacional, né, então, tive uma trajetória lá em Floripa há dois anos, aí saí para fora, fui para o Cairat, no Cazaquistão, fomos campeões da UEFA lá e campeão da Liga do Cazaquistão. Então, retornei ao Brasil, metade de 2013, para o Jaraguá Futsal, aí em 2013, 14 e 15 de Jaraguá, fomos campeões da Taça Brasil, campeões estaduais em 2015, e aí em 2016, no Atlântico de Erechim, onde a gente foi campeão estadual em cima da CBF, lá em Casa Barbosa, e em 2017, acabei indo para Barbosa, né, o rival do Atlântico, lá, aí fomos campeões nesse ano de 2017 com a CBF, lá no Peru, né, campeão da Libertadores, e ano passado pelo Pato Futsal, né, todo mundo sabe a caminhada aí no Pato. Legal, e agora vindo, então, para o Pato Futsal, né, que é onde você está hoje também, como foi esse primeiro contato com o Pato, né, quando você começou a ouvir falar do Pato Futsal, e também como foi a tua vinda para o Pato, quem que entrou em contato contigo, enfim, como que você chegou aqui. É, eu acompanhava, né, não tanto, né, o Campeonato Paranaense, os clubes aqui do Paraná que jogavam a Liga Nacional, mas a gente sabia da força aqui do Paraná, né, então, meu empresário entrou em contato pessoal e com o Lavarda, e deu certo essa caminhada aí em 2018 para o Pato Branco, então, muito feliz, né, deixei algumas escolhas de lado, tive proposta do Corinthians em 2018, e acabei deixando, teoricamente, o time de camisa um pouquinho de lado, até pela questão familiar, né, eu tenho dois filhos, e aí acabei conversando com a minha esposa e achei melhor vir para o interior mesmo, né, já estou acostumado, então, fui muito feliz na escolha, graças a Deus aí a gente conseguiu dois títulos, né, importantíssimos, então, graças a Deus aí seguimos na caminhada em 2019. Legal, e falando um pouco ainda sobre o ano passado, né, o que que você viu que aconteceu de tão diferente, né, para o Pato Futsal ter o que aconteceu no passado, né, com três títulos, a Taça Brasil, a Liga Sul, e aí no final, a Liga Nacional. É, bem dizer, se formou uma família, né, no passado, né, a gente até brincava ali no vestiário, é, vários jogadores, né, jogando sacrifício, às vezes, no caso do Robério ali, a gente pega o caso do Robério, né, que foi mais crítico, quase não conseguiu jogar durante o ano, mas jogou a Taça Brasil lá no sacrifício, né, então, é, o Pato Futsal no passado criou esse vínculo, né, familiar entre os jogadores, e a gente realmente se fechou e conseguiu aí os objetivos, tanto a Taça Brasil, Liga Nacional e a Superliga lá que a gente conquistou os títulos. Legal, e para 2019, é, você teve outras propostas de outros times para ir também, e se sim, por que decidiu ficar no Pato Futsal? Sim, sim, eu tive propostas, né, tive contato aí da, alguns clubes aqui do Paraná, até o nosso rival e o Marreco, é, tive proposta também lá do, do Marechal, né, que a gente já, tava em negociação, negociação, meu empresário tava negociando com eles, até tava bem já encaminhado, né, pra mim ir pra lá, até tava brincando com o El, lá, tô abandonando o nosso, mas, brincadeira a parte, tava bem encaminhado pra mim ir, mas depois do, do jogo da final lá em Erechim, o pessoal da diretoria me procurou, e me fizeram uma proposta pra mim ficar, permanecendo o Pato, então, sentei com a minha esposa, a gente conversou bastante, e resolvemos permanecer mais uma temporada. Legal, falando, voltando um pouquinho no ano passado, né, final da Liga, você teve a felicidade de fazer o gol que realmente decidiu o título do Pato Futsal, esse gol foi o mais importante da sua carreira, comenta um pouquinho pro pessoal de casa, como que foi a sensação de fazer o gol ali naquele momento tão difícil. Ah, foi, tá louco, foi cair a ficha, bem dizendo, no vestiário, né, até, vintei com os, com os gurias ali na, do time, é, cheguei no vestiário e aí não consegui segurar as águas, mas, eu acho que já tava definido, né, escrito que, todos os sacrifícios que a gente fez durante o ano, né, eu citei ali o Robério, vários, a gente tem o Dudu, o Barão, o próprio Barão, que machucou ali, eu acho que faltavam uns dois, três jogos pra acabar, o Thiago Gouveia machucou no primeiro jogo da final, tentou ir pro sacrifício lá em Erechim, não conseguiu, então, acho que foi merecido, ficou em boas mãos esse título aí, e o pessoal lá de Erechim, né, fez de tudo, né, pra tirar a nossa concentração pro jogo da final, soltando fogos, negócio de ingresso ali também, que dificultou os nossos torcedores, mas, mesmo assim, eles foram lá e fizeram a festa com nós, então, é, foi um ano sensacional, perfeito, só faltava o Estadual, né, então, acho que foi um bom ano, é, muito difícil, de quatro competições, você conquistar três títulos, então, o grupo do ano passado tá de parabéns mesmo. É, isso reflete também até nas postagens, nós recebemos bastantes perguntas, é, estamos tentando seguir, né, muitas que os torcedores enviaram pra nós, e aqui vem uma delas, qual que você prefere, de Maria ou de Magia? É, qualquer apelido pegou, achei legal, até meu gurizinho, tem um gurizinho de, tem um de nove, né, que é o Eric e o de quatro, que é o Wayne, aí ele vê o de Maria, a PSG mesmo, e diz, é, o pai, o pai, é, brincadeiras à parte, é, o de Maria lá e o de Maria aqui, né, então, acho que o Pedro pegou e, vivendo a realidade aí, seguir trabalhando pra, pra manter o meu espaço. Legal, falando um pouquinho de 2019 agora, qual que é a diferença que você vê, né, do elenco 2018 pro elenco 2019, ainda, é, a gente nota um pouco de dificuldade no transamento, do mais, o que é normal no começo do ano, né, mas o torcedor não, não espera, né, ele já quer que continue ano 2018, comece ano 2019 e seja tudo perfeito, né. Comenta um pouco também pro torcedor ficar tranquilo quanto a esse tempo, né, que tem que ser dado, né, ontem a gente teve uma vitória contra a forte equipe do Marechal, que também foi um exemplo disso. É, o torcedor às vezes não entende, né, querendo ou não, teve muita mudança no nosso elenco, né, e a gente teve ali já a Supercopa início do ano, querendo ou não, deu pouco tempo pra pegar entrosamento pra nossa equipe bem nessa competição, então, eu acho agora, que nem você citou ontem a nossa partida como Marechal, eu, no meu ver, uma das melhores partidas nossas desde o começo do ano, então, eu acho que é entrosamento, né, mudou muitas peças e o Lacerda tá tentando aí pegar esse entrosamento até nos partidos aí, eu acho, e eu acho que decorrer do ano aí a gente vai colher os frutos. Legal. Aqui foi uma pergunta bem interessante, né, o que que vocês mais experientes do elenco tem passado aos mais jovens, como o Chimba, né, que está em ascensão? Ah, o Chimba, não só a Chimba, né, tem o Augusto também, a agulizada mais nova ali, é, que tem muito potencial, né, então, a gente tenta passar tranquilidade pra eles, é, mas aqui é muito bom jogar aqui em Pato Branco, né, tem a nossa torcida aí, que é nosso diferencial, que eu, eu joguei em vários clubes, é, poucos, poucas torcidas que fazem a festa que eles fazem aqui no nosso ginásio, então... No final do ano passado foi uma prova, né, que aconteceu. Então, a gente tenta passar tranquilidade pra eles e eles faziam o trabalho da melhor forma possível que eles vêm fazendo. Legal. E, Di Maria, quando que você volta a jogar? O pessoal tá pedindo aqui também. Volto sábado, né, depende do nosso professor aí, o Lacerda, ver se vai me colocar na lista, né, então, pretendo voltar aí contra o Equipe Tubarão na... no Jogo da Liga. Legal. É, falando um pouquinho do Roberto e do Dudu, né, eles ficaram, você comentou até antes, eles ficaram bastante tempo fora, né, da equipe do Pato, em virtude das lesões. Qual que é a importância da volta dele, né, por já estar desde o ano passado, também ajuda, né, nessa parte que a gente comentou no entrosamento do elenco remanescente, né, então, comenta um pouquinho sobre a importância da volta dos dois. É, o Roberto é um pivô de referência, né, é um cara que gosta de jogar perto da área ali, segura muito bem a bola e depende dos alas passarem, né, então eu gosto muito de jogar com ele, tanto com ele quanto com o Dudu. Então, o Dudu joga tanto de ala como de beck, né, faz as duas funções ali muito bem, é um cara que gosta de andar bastante em quadra, a gente até brinca, né, que tem dois pulmões, mas é muito bom poder estar vendo a volta deles, né, ficaram bastante tempo fora das quadras, então, a gente fica aí uma, duas semanas, né, com lesão muscular, a gente às vezes reclama, né, mas tem que ver o lado deles aí também, machucaram o Roberto, o joelho e o Dudu, o tornozelo, é, ficaram bastante tempo, então a gente tem que passar essa força pra eles, pra eles voltarem da melhor forma possível. Com certeza, então o Roberto já ontem, né, jogou a Cascavel, jogou ontem, o Dudu ontem é relacionado, né, e daqui a pouco também vai voltar às quadras. E aqui mais uma pergunta do torcedor, a gente procura aqui, o Pato realmente é tradição e não é moda? Ah, com certeza, né, com certeza é tradição e não é moda, então, a gente pretende aí manter o Pato, né, a gente sabe que é muito difícil os títulos que a gente conquistou no passado manter, né, essas conquistas, mas a gente vai brigar aí esse ano pra gente se manter lá em cima. Legal. Deixa eu pegar, como que é trabalhar com o Lacerda, né, você já tinha trabalhado com ele, né, o que que isso também ajuda, né, pra agora trabalhar novamente com o Lacerda? Sim, o Lacerda, eu acho que é minha quinta ou sexta temporada com ele, né, é um treinador, como se diz, não tem muita frescura com ele, né, ele gosta de um cara que marca e ataca, ele é um cara, né, completo, principalmente na marcação, né, ele cobra bastante a marcação, mas acho que eu gosto de trabalhar com ele, como eu disse, né, é um treinador que não tem muita frescura no trabalho dele, então, tô aí na minha quinta sexta temporada com ele já. Legal. Aqui tem duas perguntas juntas, né, como que é a sua relação com a torcida do Pato e se você se considera um ídolo em Pato Branco? Pô, minha relação é boa, né, cara, eu acho, né, minha relação é boa, pô, a torcida sempre tratando com bastante carinho, né, ainda mais depois do nosso título ano passado, aí, que ficou bastante marcado, né, não só pro Pato Futsal, mas pro estado do Paraná, né, foi o primeiro título aí nacional, na Liga Nacional, então, tô muito feliz, feliz mesmo, até ano passado ali, quando eu perdi o pênalti, né, contra o Marreco, eu saí dali, cabeça baixa, aí depois acabou as penalidades, eu fui ali agradecer o torcedor e, pô, aí comecei a chorar de novo, né, então, quero agradecer mesmo de coração a torcida aí do Pato Branco. Legal, é, quais os principais adversários do Pato hoje na briga pela ENF, né, você comentou que o Pato vai brigar também novamente, e quais são os principais adversários que você vê hoje, ainda tá se desenhando, né, tá no começo, mas na tua visão, quem você acha que são os principais? É, como você falou, tá se desenhando ainda, né, mas a gente já tem aí a equipe do Tubarão, né, que tá se surpreendendo, ganhou do Corinthians em casa, a gente tem a CBF, que sempre vem forte, né, o próprio Corinthians, então, tem várias equipes aí que a gente tende, né, a conquistar o título, mas não adianta, a caminhada é longa, né, não adianta, às vezes, você sair na frente e aí chegamos no mata-mata lá, então, a liga nacional é muito difícil, e a gente espera aí, a gente chegar lá na frente, chegar com o nosso elenco todo completo pra gente tá forte. Legal. Tem a pretensão de vestir a camisa da seleção brasileira neste ano? Quem sabe, né, quem sabe a gente possa vestir a camisa da seleção, depende do nosso treinador lá, né, tá em boas mãos, o Marquinhos Xavier, então, continuar trabalhando, né, cara, continuar trabalhando pra, quem sabe, vestir ela. Legal. Eu comentei antes da questão do torcedor, né, e aqui veio uma pergunta mais ou menos parecida, mas acho que dá pra gente comentar mais um pouquinho. Como controlar toda a euforia da torcida na atual temporada, depois de tantos títulos no ano passado? É, difícil, né, difícil, porque o torcedor tá sempre cobrando por resultados, né, não só vitórias, mas títulos também. Mas eu acho que é isso aí, jogo a jogo, a gente demonstrando, né, na quadra, conquistando as vitórias, e aos poucos aí eles vão pegando a confiança que eles tinham no elenco do ano passado. O alemão veio jogar aqui, né, pelo Campo Morão, o El ontem jogando pela Copa Gril, e os dois foram aplaudidos pela torcida. A torcida do Pato é realmente diferenciada e reconhece seus ídolos? É, por isso que eu digo que eles são diferenciados, né, poucos lugares que tu vai voltar, vamos dizer, eu ganhei num tal lugar e vou voltar lá, é quase sempre vaiado, né, então, por isso que eles estão de parabéns mesmo, e reconhecem, né, o que a gente fez, o que o alemão fez, o que o El fez, todo o pessoal aí que participou do elenco do ano passado, então, eles estão de parabéns mesmo à nossa torcida. Legal. Tem aqui mais uma pergunta, a expectativa do jogo para sábado, né, contra o Tubarão, que você comentou que é a tua volta, né, analisando o Tubarão, que você falou, veio de uma vitória contra o Corinthians em casa, né, então, comentar um pouquinho sobre esse jogo. A expectativa é a melhor possível, né, a gente vai jogar diante do nosso torcedor novamente, a gente não olhou ainda, né, o vídeo da equipe deles, mas, pelo que a gente sabe, é uma equipe bastante jovem, né, ficou alguns jogadores do ano passado, tem o Paquito ali, né, o Marcinho também ficou, então, a gente tem que ter cuidado, mas dentro de casa a gente é forte, a gente sabe que a gente é forte, então, vamos com tudo aí para conseguir mais três pontos e tentar se manter lá na ponta da tabela. Di Maria, tem mais, indo para o final aqui, última pergunta, onde que eu compro uma camisa do Di Maria? Daí a pergunta do torcedor. Na loja, né, Pat Store, em Pato Branco, também acho que vai ter a abertura do site, aí, né, para o pessoal comprar, então, é isso aí. É isso aí, a loja nossa é na Pat Store, que tem mais perguntas, algumas perguntas chegando aqui, né, na Pat Store, como o Di Maria falou, é na Mitsubishi, aqui em Pato Branco, né, na Massami, que é a revendedora da Mitsubishi, e também é patrocinadora, né, do Pato Futsal, então, cederam um espaço bacana, onde o torcedor do Pato pode comprar. E, em breve, também estaremos lançando o site, no site oficial, a venda online, né, então, o pessoal poderá comprar também, as camisetas e os produtos do Pato Futsal, online. Aqui tem mais algumas perguntas, Futsal Europeu está nos planos de Maria, e você está preparado? Uma pergunta, você pode retornar ao Futsal Europeu, né? Sim, posso sim, depende do meu empresário, mas eu posso que vão vir, né, então, estou preparado sim, até eu acho mais fácil jogar lá fora, do que jogar aqui no Brasil, né, é muita, aqui no Brasil, ficou muito dinâmico o Futsal, a parte física exige muito, né, ficou muito dinâmico, muito corrido, então, mais fácil jogar lá fora, do que aqui no Brasil mesmo, né? Legal, vou ver aqui, o pessoal vai mandando, a pergunta que não conhecia, do aqui, Roberto Chimenez, minha pergunta, quando você vai começar a matar no Free Fire? Essa resenha interna aí, de Maria, vai ter que explicar agora, vai ter que pegar uma sonda com o Roberto, ele é o craque do, ele, ele, o William, o Messi, o Free Fire, legal, muita gente aqui, mandando abraço para você, desejando sucesso na temporada, né, então, acho que é um agradecimento especial para o torcedor de Maria, para a gente poder encerrar, né, de tudo que representa, como você falou, o ano de 2018, e agora também para 2019, que continue, assim, né, lotando o ginásio aqui, fazendo, empurrando aqui, como eles fazem, então pode deixar o recado final para a nossa torcida. Sim, agradecer o convite aí, né, por participar da live, é, quero deixar um abração para a nossa torcida, que vem sempre fazendo a festa no nosso ginásio, que continue fazendo a festa, né, e pode deixar que nós vamos em busca aí dos resultados. Valeu! Obrigado, de Maria, obrigado pela participação, obrigado a todos vocês, que acompanharam essa live aqui pela página da Liga Nacional de Futsal, e aproveitar também para agradecer a Liga, né, por ceder esse espaço para o Pato Futsal, fazer esse bate-papo com o Ídolo, é, pode ficar tranquilo, o pessoal dos outros times, né, vai ter também esse bate-papo com todos os times durante a competição, né, durante a temporada, então vocês vão poder também fazer, é, essa interação que nós estamos fazendo hoje com o de Maria. Então acompanhem, sigam a página da LNF, quem gostou do vídeo, compartilha, para que outras pessoas também possam assistir, e agradecer também aos assessores da Liga, né, o Renan e o Ricardo, que estão todo o suporte para nós, sempre que a gente precisa, são muito solícitos. Então um abraço a todos vocês, espero que tenham gostado, pode deixar o seu comentário ainda, que nem eu falei, compartilhar para outras pessoas acompanharem o nosso trabalho. Um abraço a todos vocês, e até a próxima.